Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. No vídeo extra de hoje o assunto será sobre bolsas. Pois é, há muito tempo atrás eu era uma das poucas mulheres que não gostava de usar bolsas. Não gostava de nada que tivesse preso, digamos, ao ombro ou às costas. Pelo contrário, eu gostava de andar bem livre, então tudo que eu tinha que levar, eu levava o chanamento do bolso. Uma coisa um pouco estranha, confesso, mas com o tempo eu tive que mudar essa ideia. Eu tive que realmente, assim, comprar bolsa porque eu percebi que era necessário. Por conta da faculdade, trabalho, estágio, enfim. Então, hoje em dia eu não abro mão de sempre ter uma bolsa. Mas, assim, seguindo alguns, digamos assim, alguns detalhes. Tipo, eu não gosto de bolsas muito grandes e também não gosto de carregar tudo na bolsa. Até porque a minha coluna é detonada. Então, você vai perceber que essas bolsas que eu vou compartilhar com você são bolsas pequenas e bem leves. Então, eu espero que você goste desse vídeo e vamos lá. A primeira bolsa que eu vou compartilhar é uma bolsa mesmo do dia a dia. É aquela bolsa que, se você me ver aqui na rua, com certeza você vai me ver com ela. É aquela bolsa para, digamos assim, coisas práticas. Ah, vou ao banco, vou ali ao mercado. Coisas assim, bem simples. A segunda bolsa é essa. Ela é simples. Ela tem essa alça. Mas ela não pesa. Então, para mim, é ótimo. A segunda bolsa, também, assim, é uma pequenininha. Então, eu comprei recentemente. Apresentar ainda a etiqueta. Eu ainda não retirei. Que é essa daqui, ó. É assim. Olha, ela é desse jeito aqui. Tem esses detalhes na frente. Olha assim. Então, ela é bem para o dia a dia mesmo. A terceira bolsa, é essa daqui. Que eu me apaixonei por ela. Olha assim. Ela é um couro sintético, tá? Tem essa alça. Mas o que eu gostei mesmo foi essas tachinhas, esses detalhes. Ela é desse jeito aqui, ó. A outra bolsa é um pouquinho maior, mas de pouco. Ela é assim. Tem essa alcinha. E tem essa cor um pouco alaranjada. Mas assim, bem leve. Para mim, é ótimo. Ou seja, ela é um pouquinho maior do que as anteriores. Porque ela é mais assim, para a faculdade. Então, como eu estou fazendo pós. Então, geralmente eu levo livro, caderno, coisas desse tipo. Essa daqui. Ela é assim. 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 Eu vou apresentar uma bolsa que eu já tenho há mais de 10 anos. Na verdade, essa bolsa eu comprei quando eu fazia um trabalho voluntário em um hospital infantil aqui de Recife. E havia uma voluntária que ela confeccionava várias coisas de fuxico. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por fuxico. Eu sei crochê. Sei um pouquinho de bordado, mas fuxico. Sempre foi a minha, digo assim, a minha paixão. Eu fazia essas bolsas aqui. Então, quando eu vi, eu acabei comprando. E essa bolsa é meu xodó. Ainda uso. Tá? É assim. É assim. É uma bolsa que eu ainda uso. Mas quando ela tá um pouquinho suja, geralmente eu levo na lavanderia. Porque os fuxicos com o tempo vai se fragilizando. Então, na lavanderia eles têm um método de lavar, sem prejudicar, sem danificar. Então, é uma bolsa que eu tenho um carinho enorme. E olha que eu tenho já faz 10 anos. Então, pra você ver como eu sou zelosa com as coisas, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe as minhas bolsas. Que, no caso, só são essas mesmo. Eu tenho mais do que isso aqui. E pra mim já tá de bom tamanho. Bem, espero que você tenha gostado. Então, se você for novo por aqui, se inscreva no canal. E clique em gostei que isso ajuda na divulgação, tá bom? Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.